Chegamos! Seja bem-vindo, você que é da família SCA TV, chegamos mais uma vez com um novo Por Trás das Traves, o primeiro do ano, hein? Esse é o primeiro Por Trás das Traves do ano de 2023, seja bem-vindo mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e inscreva-se pra você também comentar aqui e curtir o nosso vídeo, que é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? Esse vídeo aqui, esse programa é um oferecimento de Grupo LPM, que é a referência como integrador no segmento de tecnologia, oferecendo um serviço de excelência tanto no setor público quanto no setor privado. Se você quiser conhecer melhor, grupalpm.com.br é o site. Também Mondial Eletrodomésticos, pra você que tá precisando uma Air Fryer, que prepara tudo sem óleo, pra deixar você saudável. Faz tudo, de carne até bolo, arroz, pudim, tudo é feito na Air Fryer Mondial, porque Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E também revista Giro Morumbi, ó, que tá aqui na minha mão. Já já sai a nova, você vai ver aqui na telinha do nosso canal da SKTV. Giro Morumbi é aquela revista que pra você, que é um comerciante, tem um produto, um serviço, quer oferecer, quer publicar, quer... Não só na internet, mas publicar também numa mídia física, pra você ter a sua divulgação. Aqui, ó, Giro Morumbi é a melhor opção. Arroba Giro Morumbi no Instagram, pode mandar um direct ou lá no site giromorumbi.com.br. O pessoal vai te atender lá, bonitinho, pra você poder expandir a sua marca aqui na revista Giro Morumbi, tá bom? Hoje nós temos um convidado aqui que tem um tanto de especialidade que eu vou gastar uns 10 minutos falando aqui, tá bom? Vamos lá, ele é graduado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, especialista em Ciência do Movimento Humano, especialista em Atividade Física na Promoção da Saúde, mestre em Ciências da Saúde Humana, doutor em Ciências da Saúde, pós-doutorado em Individualidade Biológica e Treinamento, pós-doutorado em Individualidade Biológica e Exercício, excelência em Treinamento de Atleta de Elite, secretário-geral da Rede Internacional de Motricidade Humana e também é diretor científico da Salus Dermatoglifia, quase não consigo falar, em Dermatoglifia, eu tô falando de Rude José Nodari Jr. Professor Rude, seja bem-vindo aqui à SCA TV. Muito obrigado, Sérgio, é um prazer estar aqui. O SCA é muito mais do que um time, é muito mais do que uma empresa. O SCA é toda uma filosofia, um propósito, um pensamento e poder estar aqui no SCA é certamente uma honra para nós da Salus, que é composta primordialmente por mim e pelo Alexandre Eberle e nós estarmos aqui é um privilégio, tenho a certeza disso. Portanto, e participar desse nosso programa aqui é uma honraria para a gente, porque a gente vai poder conversar um pouco mais sobre inovação, tecnologia, sobre o quanto isso tudo precisava entrar no esporte e o esporte está cada vez mais abrindo as portas. E também é muita alegria perceber o quanto o SCA está aberto à inovação, aberto à tecnologia e o quanto isso está entrando em campo. Por isso, vem alcançando os resultados que vem alcançando e se tornará cada dia mais uma equipe de referência internacional. Exatamente, a honra é toda nossa de recebê-los aqui e receber a Salus no SCA Brasil. A Salus é um dos mais novos parceiros do SCA Brasil agora nessa temporada de 2023. Você vai saber do que se trata agora a Salus nessa conversa que eu vou ter aqui com o professor Rude e para você ter uma noção do tamanho que está se tornando o SCA Brasil, que é um bebezão, conforme diz o Missionário Carvalho. Não sei se chegou a conhecer aqui. Quem não conhece o Missionário Carvalho? É, o Missionário Carvalho diz que o SCA Brasil é o bebezão de São Paulo, né? Que é um dos clubes mais jovens aí de formação de atletas. E é um bebezão já robusto, né? Porque com uma ferramenta como a que a Salus traz, vocês vão saber já já do que se trata, mas antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse currículo vasto aqui, todas essas experiências, porque eu não falei aonde ele é formado em cada uma dessas formações, porque senão ia ficar muito extenso, mas eu já vi aqui que tem formações internacionais, né? Teve na Rússia, teve na Espanha. Conta um pouquinho sobre a sua carreira pessoal, antes da gente falar da ferramenta da Salus. Bom, eu sou um menino, me dou o direito, assim, de dizer, que foi criado em ginásio de esportes. Existe em Santa Catarina os Jogos Abertos de Santa Catarina, é a segunda maior competição poliesportiva do Brasil. E meu pai, um abnegado pelo esporte, em 1929, se juntou com outros dois mosqueteiros do esporte de Santa Catarina e fundaram os Jogos Abertos de Santa Catarina. E os meus irmãos, eu sou o nenê da casa, o mais novo, a gente foi criado em Kombi, veraneio, transportando bicicleta, saco de bolas, essas coisas todas. Acordava no meio de um ginásio, onde é que tá o pai e a mãe? Então lá embaixo ajudando. E a gente foi criado no esporte. Isso tudo certamente me levou a fazer educação física, me formei a... Dezembro agora fez 30 anos de educação física. E eu vou ser sincero contigo. Da família você foi o único que seguiu ou não? A profissão de educador físico ou não? Sim, o único. Tem um veterinário, tem um outro maluco lá que é formado em Direito, Administração, Letras, em uma série de faculdades, e um outro que é bioquímico e advogado. Certo. Foi o único que segui na área do esporte. E foi muito legal. Nesse processo todo, eu preciso ser sincero, eu nunca fui um aluno nota 10 no colégio, e era turma do fundão lá na escola. E depois, com o tempo, depois que eu conheci a educação física e entendi efetivamente o processo e o quanto era fundamental o conhecimento para que o esporte tivesse o seu adequado desenvolvimento, já não era mais um espaço para amadores. E meu pai e seus amigos fizeram valer a palavra amador, né? Eles amavam o esporte. Então eram amadores do esporte. Aí precisava tudo isso se profissionalizar. E a educação física, junto com as outras artes, a medicina, a farmácia, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, tudo isso foi constituindo uma base sólida para um esporte cada vez mais consolidado, cada vez mais profissional. Então eu fui fazer educação física, fiz educação física, e esse despertar pelo conhecimento acabou me levando a querer estudar, talvez para compensar todo aquele aluno não nota 10 que eu fui uma vida inteira, e acabei fazendo uma especialização atrás da outra, um mestrado e assim por diante. Eu brinco sempre que eu entrei no Jardim da Tia Marisa em 1970 e até hoje nunca mais parei de estudar, e isso é muito legal. Então eu fiz esses cursos todos e neles eu fui sempre aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que foi criando um conteúdo que hoje faz parte da entrega. Hoje quando a gente senta com um técnico, um preparador físico, o conteúdo que a gente entrega não é uma preparação de duas horas, três horas de uma planilha Excel que você fez com resultados para apresentar. É uma história de 55 anos que você traz em cada palavra, em cada conteúdo. Quando você entrega, você entrega uma história que tem lá as suas pontas, os seus picos de iceberg, mas que por baixo tem uma estrutura gigantesca de história que faz a gente compreender melhor. E isso tudo faz a gente ter uma qualidade que eu acredito que eu tenho, Sérgio, que é a qualidade de ler o ambiente que você está, interpretar esse ambiente, tomar uma decisão e intervir. Quando você vem para cá, eu sou um profissional do laboratório, de desenvolvimento e de inovação. Eu não tenho o penagrama do campo de futebol. Quem tem é o Nogueira, o Fausto, o Rodrigo. Quem tem são esse grande time, essa grande equipe que toca os Cabrasil. E é sentando com eles, e eles trazendo essa prática, essa vivência do esporte, a gente trazendo um pouco de laboratório que a gente constrói novos conhecimentos. E isso a gente vai acabar chamando de conhecimento interdisciplinar. Porque são conhecimentos variados que formam um novo conhecimento. Que é, nesse caso, como a individualidade biológica pode qualificar o treino e ofertar para o técnico indivíduos no seu máximo potencial para que ele possa colocar tática em cima e ter os melhores resultados. Nesse processo todo, várias histórias maravilhosas de ensino e educação passaram-se. E tive essa possibilidade de estudar fora do Brasil, Espanha, Rússia e assim por diante. Antes da pandemia, até a pandemia, quando os contratos eram mais presenciais, eu era professor de individualidade biológica do mestrado em biomecânica da Universidade Sapiense de Roma, em Roma, na Itália. Uma universidade fundada em 1308. Então, aquela coisa bonita de você entrar num auditório, touro de madeira, que range quando caminha dentro, e que o último indivíduo lá na oitava fileira está a quatro metros de você porque é um auditório inclinado, aquelas capas de livro, de anatomia. E isso é muito legal porque a educação me ofereceu muitos espaços. Eu não conheço ninguém, Sérgio, que tenha disciplina e educação que se deu mal na vida. E se dar bem na vida também não quer dizer os bolsos cheios de fortuna. Quer dizer que você tem a percepção do que seja propósito e realiza eles. Quer dizer que você tem um entendimento de família e você tem a sua. Qualquer que seja o seu entendimento de família e construção de família e assim por diante. Eu prezo muito por essa questão da educação, da disciplina, do método como um processo de você conduzir as suas ideias. Fazer por fazer já não tem mais espaço em lugar nenhum do mundo. Então, a gente foi construindo tudo isso. E, claro, eu poderia ter contado algumas belas histórias de educação, de como eu fui parar na Rússia, como eu fui parar na Espanha. Mas isso tudo levaria um tempo que o nosso podcast não tem nesse momento. Se der tempo lá no final eu vou perguntar porque a gente adora uma história legal. Pronto. E eu gosto de contar histórias e isso pode ser uma solução boa ou um problema. Mas uma curiosidade, quanto tempo passou em Roma como professor? Em Roma eu ia e dava aula. Então, eu ficava 30 dias no primeiro semestre e 30 dias no segundo semestre. Às vezes 15 dias, às vezes uma semana. Então, eu também dei aulas, por exemplo, na Universidade de Bari, que fica mais ou menos no Salto da Bota, lá na Itália. Em Palermo, no Mestrado de Biomecânica e Posturologia, lá também. Então, foi mais de uma universidade. Se pensar assim também e eu aproveitava essas jornadas e fazia, por exemplo, Miguel Hernandes de Eute na Espanha, a Universidade Carolina Herrera, bom, e aí vai, né? Évora em Portugal. Então, se pegava uma viajada só e ia fazendo aula em aula nesses lugares. A convite dos professores, o que é muito legal, que é o reconhecimento da educação física do Brasil, nós temos, toda profissão tem sua dificuldade com seus profissionais. A gente conversa hoje com professores universitários que dizem, meu Deus, está começando a ficar cada vez mais difícil entregar para a sociedade um egresso muito comprometido com a profissão. E a universidade precisa se repensar. e nesse sentido a gente viaja muito afora e consegue perceber ainda que o profissional de educação física excelente aqui no Brasil ele é fantástico lá fora. Os nossos bons profissionais de educação física do Brasil lá fora são extremamente bem reconhecidos. E isso é bom. Ah, nós temos profissionais que não são tão bons assim. Temos. E eles também não são tão reconhecidos aqui dentro e acabam cometendo às vezes faltas graves. Mas é preciso reconhecer que a educação física do Brasil evoluiu nos últimos 15, e 20 anos de forma astronômica. E isso é muito legal. Então, quanto tempo eu passei na Itália? Foram quatro anos em jornadas em que eu ia fazendo lá. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente ia falar sobre uma inovação desenvolvida no Brasil. Então a gente precisa respeitar ainda mais. A gente tem uma dificuldade, o brasileiro tem um pouco de dificuldade de reconhecer que tem cientistas. Sim, nós temos cientistas no Brasil. Eu conheço alguns deles. o professor Nicoleles. Eu conheço alguns deles que são pessoas que... Nicoleles é fantástico. Não é? Que você diz, meu Deus, cara, esse é um cientista do mais alto nível, do mais alto grau. É preciso reconhecer. Então nós temos jovens cientistas... E fala numa linguagem fácil de entender. Não é? Isso é fantástico. É quando você transforma... A minha orientadora, a professora Maria Elani, dizia que se você explica a sua tese para a sua avó e ela não entende, aprenda a explicar de novo. Ela precisa entender a sua tese. E você vai aprendendo que quando você... É aquela coisa que eu sempre digo, você não vai de sunga num templo religioso e você não vai de terno e gravata na praia. Você precisa se adaptar sem perder a sua ética, moral e conduta. Você precisa se adaptar aos ambientes. Você não vai perder a sua personalidade. Você precisa adaptar o seu linguajar. Você precisa adaptar a sua conduta, a sua forma. Conduta, eu digo, postura. Sim. posicionamento dentro do processo. Então, nesse sentido, é preciso saber que num podcast que você vai ter pais escutando, estudantes escutando, profissionais escutando, você precisa adaptar o seu linguajar para que essas pessoas entendam e isso fique muito fácil. Isso não vai diminuir o respeito que as pessoas têm. Ah, mas como que um professor que tem esses títulos todos fala com palavras simples? Não tinha que estar falando muito mais complicado. Falar complicado, às vezes, inclusive, é uma forma de esforçar a sua ignorância. eu vejo hoje pessoas, isso é uma bronca que eu tenho, Sérgio, quando você vai conversar com alguns profissionais, eles falam tanto termos técnicos em inglês que nem lá nos Estados Unidos eles usam. Acabaram lendo uma orelha de livro ou coisa que vale, adotam aquelas palavras e saem falando absurdos e que se você for falar em inglês com eles, eles não sabem falar em inglês. Mas então, por que você não usa palavras em português e tem a mesma palavra para nós aqui? Bom, tudo isso foi criando conteúdo com a gente e tudo isso permitiu a gente poder ter uma fala que eu acredito que acessa diferentes pessoas, diferentes formas de entendimento, conversar com o pai, conversar com o atleta do Sub-14 e conversar com o Fausto Nogueira, o Rodrigo, o João, que são pessoas que têm uma formação excelente, uma história excelente e são pessoas que você consegue conversar em um alto nível técnico e essas pessoas conseguem entender isso sem a gente parecer científico demais e eu consigo entender, eles também se fazem entender porque eles conseguem vir até a minha ignorância em futebol e me explicar de forma bastante técnica adequada. Isso é muito bom, isso é fantástico. Isso a educação nos dá. Perfeitamente. Como é que começou essa ideia da sala? Como começou na verdade a construção das salas, né? Desde quando? A primeira ideia de implementar isso para o futebol? Como é que foi? Eu me formei em 1992 e já fui direto para a escola e para a academia. Eu tinha formação de licenciatura e bacharelado. E na academia eu comecei a sentir falta de um software para fazer a gestão da avaliação dos meus clientes. Então eu procurei um profissional e esse profissional olha, eu vou recomendar um cara que é fera em informática. Ele se chama Alexandre Eberle. O Alexandre Eberle é formado em análise de sistema com especialização em engenharia de software. Fui na casa dele e começamos a desenvolver um software para a academia. Para isso eu estava fazendo uma pós em fisiologia do exercício e um professor recém-chegado da Rússia falou, olha lá na Rússia os caras estão usando um método que observa a partir das impressões digitais algumas potencialidades neuromotoras. e isso se utiliza com tinta lupa e papel pinta-se o dedo com uma tinta passa no papel e observa com uma lupa é necessário um treinamento para observar essas imagens com a lupa. Isso era em 1999. Para mim já parece um absurdo. Absurdo. Porque é o seguinte entre a 12ª e a 24ª semana de gestação acontece a formação da impressão digital concomitante a uma parte muito importante da formação do cérebro das pessoas. Dois médicos da Universidade de Nova York Cumes e Meadow começaram a fazer dissecação de cadáveres de fetos abortados naturalmente e começar a perceber relações e associações entre partes do corpo e começaram a perceber que a densidade da arquitetura matemática do cérebro tinha uma relação com a densidade da arquitetura matemática da impressão digital. Será que existe alguma associação entre esses desenhos? Um desenho mais complexo na impressão digital é uma arquitetura mais complexa do neurônio? Aí vem os palavrões da ciência, né? Como se comporta a citoarquitetura neurocortical desse indivíduo, né? E o que ele queria dizer na verdade é como esses neurônios como essas células do cérebro estão dispostas esse arranjo matemático tem a ver com outra parte do corpo? Sim, parece que tem uma associação com a impressão digital e começaram a fazer associações do desenho da impressão digital com o potencial que essas coisas tinham essas relações matemáticas com hipertensão arterial diabetes mellitus eles eram médicos anatomistas então foram para a medicina os russos acharam muito interessante a ideia mas peraí um cérebro que coordena uma artéria por isso hipertensão arterial que é um músculo liso também controla o coração também controla o músculo será que não existe uma associação entre a capacidade motora dos indivíduos em impressão digital? A professora Abramova que é uma professora russa começou a pesquisar essas associações entre a complexidade do desenho e a complexidade do cérebro e a complexidade da execução motora separou fundistas ou seja atletas da maratona atletas do salto com vara esgrima tênis eles não podem ter as mesmas capacidades motora tem que ser diferente o cara que faz salto com vara não é o indivíduo que faz esgrima eles são motor do ponto de vista motor completamente diferentes com certeza e ela começou a absorver as associações e começou a criar padrões e começou a criar fórmulas de individualidade biológica a partir da impressão digital esse professor chegado apresentou isso e eu era em 1998 quem tinha a DSL estava bem monitor colorido né e eu pedi pra ele pro senhor por que que não informatiza isso é um sistema tudo que tem lógica dá pra informatizar por que não informatiza ele falou se os russos não conseguiram por que você conseguiria isso é impossível Sérgio aí o cara te desafiou você não diz isso é impossível exato e aqui ele me tocou profundamente será que ele fez propósito eu tô pensando aqui não acho que não e daí eu voltei pra casa e falei pra Alexandre isso é 98 Alexandre assim assado né tá acontecendo assim você já tinha já conheceu o Alexandre já era só do software pra academias ah legal aí ele falou cara isso é impossível mas esse mas pesa um monte mas se é impossível não tem mas só é impossível porque nós não temos tecnologia hoje de um scanner que coleta a impressão rolada hoje no cartório por exemplo a imagem é pousada você só coloca o dedo lá mas para a carta para a carta de habilitação para o passaporte já é rolada mas isso agora 5, 10 anos nós estamos falando de 21 anos atrás então em 2001 o Alexandre me ligou e disse o Rude saiu um scanner na Alemanha que coleta a impressão digital rolada vamos desenvolver aquele projeto vamos compramos a época 8 mil dólares era muito dinheiro compramos 8 mil dólares chegou quando chegou o Alexandre começou a trabalhar com o scanner para desenvolver o software ele falou só que eu nunca estou conseguindo entrar a gente precisa comprar uma licença para alterar o software interno entramos em contato com a Alemanha a Alemanha falou não quem faz o software é uma empresa de Israel entra em contato com Israel daí Sérgio se eu for te contar tudo nós vamos fazer 8 podcast número 8 produção me dê mais tempo para esse programa por favor bom aos saltos agora a gente começou a desenvolver o software segue eu passei no doutorado e a minha tese do doutorado era a validação de um sistema informatizado para a coleta de impressão digital para a observação de capacidades neuromotoras pronto o Alexandre desenvolveu eu desenvolvi a parte de impressão digital o Alexandre desenvolveu a parte de informática juntamos tudo isso e validamos um software validei aprovada a tese com louvor ótimo mas nós tínhamos um software vazio de banco de dados porque todo banco de dados era com tinta lupa e papel então nós precisávamos sair mundo afora coletando impressão digital então eu tinha um carrinho lá vendi meu carro vende videocassete vende DVD vende essas coisas todas mochila nas costas e nós rodamos 23 países coletando 140 mil impressões digitais isso levou um belo tempo um bom tempo e a gente criou o maior banco de dados voltando atrás essas 140 mil impressões digitais não foram coletadas todas dessa vez foram um banco que foi sendo alimentado com o tempo nós criamos o maior banco de dados do mundo de impressões digitais para o uso da dermatografia e começamos a fazer associações lembrando que esses dados coletados não eram de pessoas da rua então nós coletamos o futebol de salão por exemplo no futebol de salão a gente coletou Barcelona El Pouso Inter Movistar Esporte Lisboa Benfica segue Itália Lázio Luparence Mão de Silvano e aí seguimos e Marilson Gomes da Costa Joaquim Cruz no atletismo do Brasil basquete da Espanha vôlei segue banco, banco, banco e começamos a fazer associações e recebemos um desafio peguem esses indivíduos do futebol de salão e vejam se existe uma associação ou uma diferença significativa entre eles e a população comum existe agora veja se existe eles entre eles do pivô para o goleiro para o fixo para o ala existe qual é? essa porque uma posição precisa de mais coordenação outra de mais agilidade outra mais velocidade mas aí a minha pergunta é conforme a pessoa desenvolve aquela atividade muda? nunca sua impressão digital fica pronta aproximadamente na 24ª semana de gestação até morrer você não muda Sérgio é um negócio tão legal que veja e aí como é que a gente sabe se aquela impressão digital é de um goleiro por exemplo? aí tem o legal reconhecimento de padrões matemáticos segue então daqui a pouco vem minha resposta um professor de educação física fazendo cálculos então a gente não se imagina fazendo isso e você acaba tendo que aprender imagina o seu jornalista esquece tira a matemática então a gente começou a fazer esse processo de associações mas o que acontece a gente começou pegar esses indivíduos coletar esses indivíduos e criar padrões sempre que acontece isso então isso sempre que isso sempre que esse indivíduo dá excelentes resultados na coordenação motora ele tem predominantemente esse desenho sempre que ele tem na velocidade tem predominantemente esse desenho mas eu quero fazer uma observação sobre impressão digital que é muito legal a impressão digital é a parte do seu corpo mais inimitável que existe eu estou adorando isso então você imagina que pela organização mundial da saúde a partir de novembro de 2022 nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas que só para efeito de cálculo tem 10 dedos nas mãos o que dá 80 bilhões de impressões digitais segundo o departamento de justiça nos Estados Unidos não existe nada mais preciso para identificar um indivíduo do indivíduo que é impressão digital a sua impressão digital é única e cada uma em cada dedo é única nós estamos falando de 80 bilhões de combinações matemáticas diferentes detalhe dos vivos porque também não é igual dos que já morreram e dos que vão nascer é verdade então você pegou o padrão matemático que tem no software agora nós estamos falando de um arranjo matemático absurdamente gigante que só a informática poderia resolver é então nós começamos a criar padrões observação de padrões e começamos a consultar num sistema chamado Delphi é o seguinte cinco técnicos de futebol de campo o que você acha que são por ordem hierárquica e agora vem um negócio muito pesado por ordem hierárquica quais são as características principais de um goleiro se ele dissesse por exemplo é agilidade coordenação motora potência velocidade resistência flexibilidade ok agora nós queremos que você coloque peso nisso a flexibilidade é o primeiro é agilidade que é 30 o outro não é não é só 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 30 depois é 25 depois pula pra 6 você tem que dar um gradiente aqui a gente mandava pra 5 técnicos eles devolvem isso 3 concordaram 2 não concordaram a gente manda pra 2 ó cara esses 3 aqui disseram diferente de você ah não mas pensando assim eu concordo com esses 3 até que você tenha 5 concordâncias aqui você vem pro software e diz cara sempre que você encontrar essa combinação nesta nesta ordem hierárquica nestas proporções você vai sugerir goleiro a gente apresentou isso pra FIFA num congresso da FIFA começamos com o futebol de salão 2016 no congresso de Londres aprovado fomos lá apresentamos Júlio Roy que é o o diretor científico falou por que vocês não fazem do feminino estamos querendo trazer a mulher pro futebol fizemos do feminino apresentamos no outro ano em Barcelona voltou é mas o nosso negócio é futebol de campo esse negócio tem a capacidade de mudar o esporte não é faça agora pro futebol de campo vamos fazer pro futebol de campo aquelas coisas que o Cosmos prepara né foi o ano do acidente da Chapecoense nós somos de Joaçaba nós estamos a duas horas e meia de Chapecó em Santa Catarina o que acontece a gente ganhou autorização pra ir lá avaliar as equipes que vinham jogar pra jogos festivos comemorativos coisa que valha para arrecadar fundos para a Chapecoense porque eles perderam o time sim então a gente avaliou muitos craques inclusive craques que já não jogavam mais bola que foram lá fazer uma apresentação uma presença VIP coletamos esse povo todo apresentamos pra FIFA e existia diferença significativa apresentamos isso em Barcelona de novo aí no outro ano eles pediram mas isso por posição em campo como se dá aí nós dividimos em todas as posições primeiramente em sete setores e depois a FIFA falou nós estamos transformando de sete setores pra quatro setores goleiro defesa meio e ataque e nós dividimos em quatro setores nisso tudo corria paralelo do futebol de salão nós criamos um laudo do futebol de salão dizendo você tem maior potencialidade pra ser goleiro fixo ala pivô numa dessas palestras um técnico levantou é mas hoje o futebol de salão já não tem mais isso todo mundo lá dentro faz tudo aí um técnico levantou a mão então faz o seguinte professor coloca quatro pivô e um goleiro pra jogar contra o meu time eu vou fazer questão de vir jogar comigo tem que ter as posições de origem mesmo que lá dentro eles flutuem universalizem o seu conhecimento motor pra dar resultado mas tem que ter com essa posição de origem e nós fizemos e o ano passado em 2022 em junho nós estivemos em Lyon na França no congresso da FIFA novamente apresentando a assertividade do laudo que ele acerta em mais de 89% dos casos quem é como que acerta ora você vai lá e faz roncalho do futebol de salão que é uma excelência como goleiro e o laudo deu goleiro acertou você faz o ferrão e dá certo pito Marcênio e vai dando certo você acertou porque esses caras já não estão em mais dúvida qual é a posição deles e você já foi eleito o melhor do mundo naquela posição significa dizer que você tem um índice de reprodutibilidade muito alto ou seja quando eu for lá na base e aplicar pro menino que não sabe ainda o que que é se é fixo ou ala goleiro eu já vou poder dizer pra ele cara eu se fosse você insistir em ser fixo e assim você vai treinando por aqui mais do que isso o que que eu deveria treinar para ser um bom fixo prioritariamente você deveria treinar força velocidade potência cuidado com agilidade treino de massa de agilidade e coordenação motora porque você pode começar a expor suas articulações a lesão então não é só potencializar como também cuidar do que é frágil bringo então o que acontece fizemos esse por posição que deu certo e agora como a gente gosta de inovação estamos aqui no SCA falando de inovação em maio desse ano então daqui uns dias aí nós vamos pra Londres apresentar no congresso de Londres no 32º congresso da FIFA a Isokinetics a assertividade do futebol de campo que pra nossa alegria deu acima de 91% de acerto isso um número em biologia é um número gigantesco nossa gigantesco então hoje nós podemos chegar numa categoria de base numa escola de futebol de salão de futebol de campo desculpa que é o caso do SCA fico feliz que o SCA está começando a fazer um movimento para o futebol de salão também sim e fazer a avaliação do menino e dizer olha você tem a maior possibilidade de meio campo se fosse você insistia nesse menino no meio campo e se fosse você fazer a preparação física dele baseado nisso o Rodrigo que é um professor aqui um profissional aqui do SCA Brasil adotou na hora a ideia e começou a fazer isso o Fausto que é o técnico do sub-20 falou cara gostei disso vamos começar a aplicar aqui e a gente começou a fazer um trabalho juntos eles começaram a fazer a preparação física baseado nisso e tiveram excelentes resultados nas avaliações plataforma de foro de salto testes que o Rodrigo fazia cara eles realmente melhoraram quando a gente fez a prescrição de exercício da preparação física baseada pelo Lauro da individual biológica da Salos isso pra nós Sérgio é uma medalha de mérito nós fomos agora pro Futefos que foi o Congresso Internacional de Futebol Futebol de Salão e Beach Soccer em Foz do Iguaçu quando eu apresentei o trabalho eu jamais imaginei que ia ter tanta gente me procurando pra eu quero isso no meu time eu quero isso no meu time o próprio Prósper falou eu quero te ver lá no Corinthians então o que acontece é isso que você disse vai revolucionar o futebol o esporte nós temos hoje 72 esportes mapeados dessa forma então hoje eu posso pegar por exemplo o menino coletar a impressão digital dele e elencar as 15 primeiras modalidades onde ele tem maior potencial é porque quando eu digo que vai revolucionar ou vai mudar o esporte é que eu fico imaginando aqui talvez até 17 anos 15, 17 anos às vezes o menino não sabe em que posição exatamente ele atua melhor às vezes ele muda de posição com a cidade e às vezes ele chegou num time Sérgio pra ser lateral direito e lá tá o lateral direito pra não perder a oportunidade de treinar cara eu vou ter que colocar de extrema voou mas ele era lateral direito e ele só vai ter uma oportunidade de lateral direito de novo na próxima equipe que ele for ou quando aquele menino que é a fera daquela posição for transferido pra um outro time pra um outro clube mas talvez ele já tenha pego a manha do ponta agora um bom treinador um bom preparador físico de posto laudo vai dizer cara vamos voltar aqui que o teu negócio é aqui apesar de você estar indo bem lá volta pra cá que aqui é o teu lugar e aí você vai tirar o maior potencial possível desse indivíduo e a proposta da preparação física é que o preparador físico entregue para o técnico o indivíduo na sua melhor condição na sua plenitude neuromotora pro técnico preocupar-se exclusivamente com a parte técnico-tática então ele consegue ele tem um plantel na mão que responde ao comando dele porque está preparado está com todo o seu potencial a milhão então você imagina associar esse processo todo a nutrição o psicólogo o serviço social todo esse processo que cria um ambiente favorável pro desenvolvimento você aí sim a gente gosta muito dessa expressão a gente criou nas salas essa expressão está na nossa página nós queremos que as pessoas tenham o seu corpo na sua maior plenitude pra que tenham propósitos cada vez mais audaciosos então se a gente leva esses meninos pro seu melhor corpo pro seu corpo em mais plenitude ele pensa eu poderia estar jogando aqui no clube do meu bairro não cara eu já vou numa dessa fazer uma seleção lá no SCA eu acho que eu já tenho condição de ir pra lá às vezes o pai a mãe um olheiro um tio cara vamos bater lá na porta do SCA ver se você não tem condição de entrar lá a gente sabe que aqui é rigoroso que tem uma uma visão muito profissional sobre o processo pra esses meninos entrarem aqui é um vamos se respeitar que é uma honraria uma glória você poder estar aqui eu circulo aqui desde novembro né e tenho percebido o quanto a estrutura o quanto tudo isso favorece ao crescimento muito melhor nem infinitamente melhor do que estar jogando lá no colégio no bairro e assim por diante portanto se eu tenho tudo isso estrutura mais individualidade biológica própria pra isso eu começo a juntar pequenas ferramentas que fazem parte da caixa de ferramentas que vai construir o melhor profissional pra gente poder encaminhar ele pro mundo eu tô empolgadíssimo imagina eu eu estou empolgadíssimo ó vamos daqui a pouco a gente vai pro final já mas deixa eu passar uns recadinhos pra vocês né falar dos nossos parceiros por exemplo a agência Moditec né que você que tá procurando aí soluções em marketing digital social media finil de vendas podcast e muitos outros serviços a seleção da Moditec tá prontinha lá pra receber o seu negócio pra alavancar o seu negócio se você quiser saber melhor aí o que faz a agência Moditec todas as suas ferramentas né acessa lá as redes sociais arroba agência Moditec fala também da plataforma Securicard que olha só que legal com menos de 2,70 por dia você e sua família até sua sogra lá seu sogro todo mundo tem acesso ao maior programa de saúde do Brasil né que te dá desconto de até 80% em consultas e exames médicos e com essa mesma assinatura você também acessa o aplicativo que te dá desconto e cashback em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil legal demais né pra você saber mais detalhes sobre isso acessa lá o Instagram arroba seu Securicard beleza mostrar pra você também empreenda esportes ó daqui a pouco vai ter um programa na TV também empreenda esportes que eu tô sabendo hein essa revista maravilhosa aqui ó que é a dos empreendedores do esporte aquela galera que faz tudo acontecer ali fora dos campos fora das quadras tá todo mundo aqui vários colunistas vários textos legais entrevistas com atletas enfim muita coisa bacana você pode ser assinante e receber sempre que sair uma nova edição dessa revista entra lá em empreendarevista.com.br no site faça lá a sua assinatura e se fizer vai tá ajudando também a Fundação Edmilson porque tem uma parceria bem legal também com a Fundação tá bom sabe quem também é parceiro da Fundação Edmilson o Futebar e Açaí esse lanche aqui ó é o Big Ska Brasil você que já tá acostumado aqui com o nosso canal também já sabe que existe já experimentou? se eu fosse você experimentaria hoje o professor Rudy vai experimentar eu tenho certeza que ele vai gostar porque é o melhor que tem lá na lanchonete é o melhor que tem lá e se você comprar esse lanche aqui no Futebar e Açaí que fica no centro de Santana de Parnaíba você também vai tá ajudando a Fundação Edmilson uma parte do valor desse lanche que sai lá da chapa da cozinha da lanchonete é revertido pra fundação também pra ajudar então chega lá chama a galera faz um happy hour dá uma passada lá também tem um açaí delicioso que eu já experimentei e você pede o Big Ska Brasil beleza? estamos conversados então tá bom vamos continuar aqui com o papo com o professor Rudy eu tô amando essa ferramenta achei maravilhosa é apaixonante não é? é apaixonante eu acho que vai revolucionar tudo porque já pensou você saber um menininho de 10, 11 anos que tá começando a jogar bola os melhores atributos pra ele poder ir no profissional evitar lesões principalmente pra isso porque no profissional o cara já sabe onde ele joga a posição e tudo mais mas dá pra evitar lesões porque você sabe onde ele tem mais fragilidade né professor? exatamente você pode utilizar a ferramenta desde as categorias de base a Salus tem uma conduta ética de não fazer avaliação antes dos 6 anos de idade pra evitar que alguns pais ou responsáveis menos avisados tentem especializar crianças precocemente sim né então a gente faz a avaliação a partir dos 6 anos de idade e a partir daí você já consegue fazer orientações olha o meu talento eu quero jogar futebol ótimo onde lá no futebol você se encaixa melhor não é uma questão de você direcionar para outros esportes dentro daquele esporte como eu posso me direcionar melhor e ele vai chegar aqui no SCA por exemplo ou em qualquer clube do mundo vai fazer o teste é um teste simples o teste leva 2 minutos e 45 essa é a nossa média de coleta de dados 2 minutos e 45 que é coletar impressão digital num scanner só nome, sexo, idade nome do pai e da mãe endereço, telefone coletar impressão digital coleta impressão digital esse processo vai para as salas a gente faz uma marcação de pontos para orientar o software como observar essa impressão digital ele faz os cálculos matemáticos e entrega um relatório esse relatório sai em português inglês, espanhol, italiano sai multilingua vamos chamar assim então você pode usar em qualquer lugar e ele vai me orientar lá dentro vai orientar o técnico como utilizar melhor esse menino dentro do campo e essa questão da preparação física então veja você vai trazer não só o profissional de operação física para esse processo como você vai trazer o fisioterapeuta e o nutricionista para esse processo como eu vou otimizar potencializar essas características do indivíduo e o que eu devo na preparação física observar com mais calma para não gerar nenhum tipo de proximidade com lesão e deixar a vida desse atleta muito mais longa dentro do esporte quantos atletas hoje com 20 25 anos tem que abandonar o esporte porque já estão saturados de cirurgia ou de lesões que não tem mais condição a ideia nossa é oferecer justamente uma preparação física altamente personalizada altamente individualizada para que esses indivíduos tenham o melhor resultado possível e a individualidade biológica é o primeiro princípio do treinamento esportivo é da onde tudo parte eu gosto de brincar um pouco com a ideia de ser um chassi se eu tenho um chassi de ferrari e coloco uma coletadeira de soja em cima nem será coletadeira nem ferrari o inverso é verdadeiro se eu colocar um chassi de coletadeira e colocar uma carenagem em cima uma carroceria de ferrari não será também um fórmula 1 mas o que é melhor ter uma ferrari é o bom é ter uma ferrari não, espere aí se eu quero coletar soja então o que é melhor ser zagueiro ou ser centroavante vamos ver o que é o teu chassi aí nós vamos jogar você na melhor posição possível e você vai ser um bom atleta com uma possibilidade muito grande ou aí no topo do pódio olímpico ou no topo do pódio mundial se você seguir e respeitar a sua individualidade biológica lembrando sempre Sérgio é preciso ter essa humildade também ela é uma das ferramentas é preciso somar a isso outros profissionais e outras ferramentas mas é indiscutível que a ferramenta da individualidade biológica e saber da onde devo partir é de fundamental importância para uma carreira profissional bom, eu que gosto de corrida de rua e musculação já vou fazer meu teste lá pra saber como que eu posso melhorar nós temos nós temos um laudo chamado Salus Runner o que o Salus Runner me dá? ele me dá a distância mais adequada pra você e qual o seu potencial pra aquela distância bem rápido há um às vezes um equívoco na assessoria que os 5 mil metros é pra iniciante 10 mil metros já aprendeu a técnica meia maratona você fez uma grande conquista na sua vida pra atingir o objetivo que é a maratona quando você deveria ter parado no 10 mil e às vezes a pessoa se lesiona lá no 21 e abandona a corrida ou não é pra mim cara, volta pro 10 mil aonde é o seu potencial faz o 10 mil e agora faz um crescimento vertical não horizontal não aumentar a distância mas melhorar o seu tempo dentro da distância que é pra você se chama Salus Runner esse laudo e ele já tá à disposição no mercado legal demais domingo eu tenho uma meia maratona aqui em São Paulo pra correr que legal e como é que a pessoa busca Salus redes sociais onde que a pessoa acha tudo sobre Salus ela nos encontra no Instagram Salus ponto dermatoglifia dermatoglifia nos encontra no site salusdermatoglifia ponto com ponto BR e aí você vai ter nosso WhatsApp vai ter todas as informações tanto pelo Instagram entrar no indireto também não quero passar muito contato porque senão acaba confundindo Instagram salus ponto dermatoglifia ou o site salusdermatoglifia ponto com ponto BR e o meu Instagram pessoal é arroba nodari júnior nodari júnior já vou começar a seguir lá pronto muito obrigado pra ver todo o conteúdo professor Rude José Nodari júnior obrigado pela presença quando a minha mãe me chamava assim a coisa tava feia mas eu posso é formalizado a mãe já chama de um jeito mais carinho quando chama nome completo o negócio complicou já vai chorando obrigado professor sou eu quem agradece a oportunidade tenha certeza que está aqui no clube que o Penta é presidente pra nós é uma honraria é um aval de qualidade é uma chancela de que pessoas competentes pessoas com história pessoas consolidadas no mercado e no mundo do futebol adotaram o nosso trabalho adotam o nosso trabalho são nossos contratantes do nosso serviço da nossa prestação de serviço ter o SCA Brasil como um cliente é sem dúvida nenhuma uma grande marca no nosso portfólio de clientes e isso é espetacular estar nesse programa pra nós é uma forma fantástica de divulgação portanto Sérgio agradeço muito essa oportunidade agradeço em seu nome nome do Tange que nos viabilizou tudo isso a oportunidade de poder divulgar ciência inovação tecnologia para o futebol e tudo isso entrando em campo nós temos certeza que nós teremos um esporte ainda muito mais competitivo e que traga muito mais brilho pra sociedade quando entra num campo pra assistir um belo jogo de futebol sensacional eu tenho certeza que você também gostou desse assunto assim como eu se quiser se aprofundar mais já tem as redes sociais e o site da Salos espero que você tenha gostado mesmo então dê o seu joinha aqui deixa a sua curtida inscreva-se no canal se não for inscrito aí ativa as notificações pra receber sempre quando sai um vídeo novo e mais importante ainda comenta deixa aqui o seu comentário o que você achou do papo o que você tem a acrescentar tá bom eu deixo aqui o meu abraço voltamos no próximo Por Trás das Traves e a gente se vê por aí tchau tchau até mais